Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal, é show! Troco dia e noite, vem que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero o meu amor chegar, chegar Como a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito, livre ao meu redor A lua e o sol, a lua e o sol Sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero o meu amor chegar, chegar Como a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito, livre ao meu redor Como a lua e o sol, a lua e o sol Sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol Esse amor tá dentro do peito, não esqueço jamais Essa dor consome por dentro do peito, não esqueço jamais Essa dor consome por dentro e não deixa em paz Só te amar, amar e amar Como a lua e o sol, a lua e o sol O amor tão infinito, livre ao meu redor A lua e o sol, a lua e o sol A lua e o sol, a lua e o sol Sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol O amor tão infinito, livre ao meu redor A lua e o sol, a lua e o sol Sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol